Olá pessoal, eu sou a Carminha do Diário da Carminha. Eu postei nesse canal aqui uma mesa de jantar para noivado do dia com o suplás. Bom gente, olha aqui, acabou de chegar, olha, eu encomendei, comprei guardanapos e as capas de suplá. Então gente, olha como é que é, eu não resisti, comprei mais capas, isso aqui é uma capa de suplá, tá vendo? E ela é muito tranquila porque você enrola assim, ó, e guarda. A minha filha já está comprando de enxoval para vocês terem uma ideia. Então é isso, e também comprei os guardanapos, certo? Olha que carinho, olha que graça, certo? Então eu vou estar mostrando para vocês aqui, puxar o aço, como é que é. Além das capas, ela vende esse tipo de base, que aí você não precisa ficar comprando, né, em supermercado, olha. Olha, olha, então essa é um suplá, certo? Só que é lógico, você não vai servir assim, então você coloca nas capas. É isso, gente, então eu comprei da Soplastelier. Soplastelier, gente, consegui falar, tá? Então, ela faz um trabalho muito bacana e vocês viram do jeito que ela entrega, né, gente? Olha as capas. Tá aí, gente, a Carminha estará com novas dicas de decoração para Natal. Enfim, Carminha falando de tudo um pouco. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e se inscrevam aí no meu canal, que aí vocês vão vendo todas as novidades, certo? Gente, que coisa mais linda é o suplá. Um grande beijo para vocês, fiquem aí comigo, tá bom?